No programa, vamos colocar a cidade em destaque. Os trechos das avenidas Prainha, CPA e Fernando Correia, que foram interditados para a passagem do VLT, começam a ser liberados pelo governo do estado e a prefeitura de Cuiabá. A mesma liberação será feita na avenida da Feb em Varzegrande, sem a retirada dos trilhos, informou o secretário de Cidades, Eduardo Quileto, na reunião entre o governador Pedro Tarques e o prefeito Mauro Mendes. Nós estamos já com o processo de licitação da emergencial para a vinda da Feb. Nós acreditamos que na próxima semana já vamos conseguir dar a ordem de serviço para iniciar um processo da vinda da Feb, também para consertar o canteiro central da Feb. Pela previsão nossa, nós queremos entregar a vinda da Feb, não digo pronta 100%, mas já bem melhor, lá para o dia 15, dia 20 do mês de abril. A parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Cuiabá vai destinar em torno de 20 milhões de reais. A previsão é concluir os serviços no prazo de 150 dias. Essas obras serão importantes para melhorar a trafegabilidade nesses que são considerados as três principais avenidas da cidade de Cuiabá. As obras de liberação das avenidas para melhorar o trânsito e dar mais segurança aos motoristas não vão alterar o trajeto do VLT. A intervenção será apenas para ampliar as pistas das quatro avenidas. Nós estamos trabalhando para a retomada da obra como um todo, para a obra do VLT como um todo. A KPMG entregou agora o produto 2 e 3, nós estamos analisando, hoje tivemos uma reunião para análise desse trabalho. E no dia 19 nós estaremos protocolando isso na Justiça Federal. E aí sim, nós temos que fazer um plano de ação, que não basta protocolar, tem que existir um plano de ação de obra, que nós estamos trabalhando nesse momento, nesse plano de ação, para aí sim, nesse dia, a nossa audiência que nós vamos fazer, para mostrar o resultado, a gente poder estar mostrando um plano de ação efetivo de obra para o VLT e não ficar só na conversa fiada. O negócio é agir.